O Pagode no Cacique Só que não é do Salgueiro que não pode imaginar Mas eu levei Levei meu cavaquinho pro Salgueiro E achei barbeiro ao Vigui Neto comandar Um samba altamente brasileiro Só que não é do Salgueiro que não pode imaginar Só que não é do Salgueiro que não pode imaginar Samba na casa do gato que a onça e o macaco queriam versar Veio toda a bicharada, só falta o urso e o tamanduá Levei meu cavaquinho pro Salgueiro E achei barbeiro ao Vigui Neto comandar O samba altamente brasileiro Só que não é do Salgueiro que não pode imaginar Só que não é do Salgueiro que não pode imaginar Quando não temos pandeiro para fazer a nossa batucada Vamos tocando alegremente numa lata velha toda enferrujada E chapéu de folha na cabeça pilotada É um chefe de família à procura de um trabalho Mas tem meu cavaquinho pro Salgueiro E achei barbeiro ao Vigui Neto comandar Um samba altamente brasileiro Só que não é do Salgueiro que não pode imaginar Só que não é do Salgueiro que não pode imaginar Onde eu saí de manhãzinha Peguei a viola, desci a seguir Chegando lá encontrei agora Perto, sem braço, jurandido, cavaquinho Passeando encontrei pagodinho Veio me encontrar que manhã Que manhã tão linda que eu passei Muitos samba de roda eu cantei Madureira Que manhã tão linda que eu passei Muitos samba de roda eu cantei Madureira Madureira, Madureira Da Portela de Natal Salve-se lá de Oliveira Da Coroa Imperial Madureira, Oswaldo Cruz Rocha, Vina de Acarim Bem pertinho de Irajeque Até onde eu nasci e daí Que manhã tão linda que eu passei Muitos samba de roda eu cantei Madureira Que manhã tão linda que eu passei Muitos samba de roda eu cantei Madureira Madureira, Madureira Minha grande inspiração É da melhor qualidade Samba de verdade na palma da mão Quando eu fui a Madureira No ensaio da Portela Conheci aquela preta E até hoje eu lembro dela Olha aí Que manhã tão linda que eu passei Que manhã, hein? Muitos samba de roda eu cantei Madureira Que manhã tão linda que eu passei Muitos samba de roda eu cantei Madureira Madureira Muitos samba de roda eu cantei Muitos samba de roda eu cantei Muitos samba de roda eu cantei Madureira Meu irmão Vou-me embora nessa barca E levo flores pra em manjar E barca E barca Me leva pra Paquetá Meu amigo Vão-se embora, vão-se embora Que me não vai levar o marco E barca Me leva pra Paquetá Vou pegar meu salvadina Que vai que é me pedido E eu não sei nadar E barca Passo cair no mar Ebarca, me leva pra paquetar 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 Aquela grana que você me deve ter Mas de conta que não deve, não precisa me pagar Ebarca, me leva pra paquetar Ele me atira, me abaixa, bala passa Na gatinha da fumaça, me levanta pra brigar Ebarca, me leva pra paquetar Ebarca, me leva pra paquetar Ebarca, me leva pra paquetar Não chora, bendinho, não chora Calom, pé da aurora, eu devo voltar Ebarca, me leva pra paquetar Ebarca, me leva pra paquetar Ebarca, me leva pra paquetar Eu quero que eu me levar, e vaca, me leva pra Paquetá, pode ser Guarujá, e vaca, me leva pra Paquetá, mas eu devo voltar, e vaca, me leva pra Paquetá, E vaca, me leva pra Paquetá, valeu Alindo, valeu Alim E a lama vai recar Valeu! Valeu! Valeu!